30 coisas que eu adicionaria agora dentro do Rainbow Six Siege. Desde mecânicas até sistemas de proteção aos jogadores, eu tentei pensar em pontos cruciais que tornariam o Seed um game mais completo e competitivo. Além dos óbvios, como um anti-hit mais parrudo, investir na correção de bugs e coisas desse tipo. Bora ver essa lista que tem bastante coisa pra gente conversar. Desde já confessar pra vocês que foi complicado pensar em 30 pontos diferentes pra fazer esse vídeo, até porque hoje o Seed já tem muitas coisas que outros FPS bem mais famosos nem pensam em ter, a gente tem que reconhecer que o Seed investiu bastante em algumas mecânicas novas nesses últimos anos. Mas como tudo na vida, tem como ficar melhor, né? Primeira novidade, a opção de remover o som das granadas atordoantes. Que as bugs causam um desconforto tremendo a gente já sabe, mas os efeitos de brilho e som das bugs acabam afetando até mesmo o jogador ao invés de apenas o personagem game. Por isso eu acho que deveria existir opções de ser bangado e não tomar aquele som absurdo de concussão, no lugar você só ficaria sem som mesmo e é sobre isso. E ainda opções pra você regular a intensidade do brilho pra não afetar a sensibilidade do olho da galera. Baseado que a gente tem até ajuste de tremor de tela, isso não seria nada impossível de acontecer. Segundo ponto, histórico de partidas ranqueadas, te mostrando igual no Valorant, qual foi o seu cadê e o placar das suas partidas recentes. Dessa forma você consegue ter um controle muito melhor dessas informações sem precisar de aplicativos externos, como a R6 Tracker, por exemplo. Seguindo, a gente precisava de uma roda de comunicação. Um game que é um exemplo perfeito disso é o Apex Legends, que permite que você reproduza diversas frases prontas, como ataque em aqui, inimigo avistado, e diversas frases pras lendas do seu time se comunicarem e passarem intel entre si. Claro que isso daqui não é 100% realista ou fácil de ser implementado, mas se ficasse, por exemplo, já limitado na casual já seria perfeito. Imagina só você se comunicando com os randons, reforça aqui e você pinga a parede ou alça pão, coloca arame aqui e coisas assim. Já teve uma ideia que a gente postou aqui na comunidade e a galera super comprou a ideia. Pra mim já passou da hora da gente ter essa mecânica no Seed, onde comunicação é mais do que essencial. A maior mecânica que eu peço há anos pra Ubisoft adicionar, e eu nunca sequer senti um cheirinho de conformação, fica na inspeção de arma. Eu não sei se a opção de tirar a arma da mão pra correr mais rápido, igual no Battle Royale da vida combinaria com o Seed, mas com certeza a inspeção de arma combina. No Valorant, Call of Duty, Apex da vida que seja, o simples fato de você poder olhar com detalhes a sua arma valoriza imensamente as skins. Porque hoje no Seed você perde 60% dos detalhes de uma skin porque ficam no campo cego do seu operador, tá ligado? Isso é bem frustrante e pra mim, já passou da hora do Seed ter essa mecânica de dar aquela bizoiada na arma. Já pensou um tipo de inspeção diferente pra cada classe de arma? Ave Maria, muito massa. Imaginando um mundo onde a Ranked fosse melhorada, eu gostaria também de ver a mecânica de microfone obrigatório pra jogar Ranked. Se eu não me engano, o Valorant tem essa mecânica de você precisar ter um headset com o microfone, pelo menos acoplado, pra você conseguir se comunicar com o seu time. Eu acho bizarro o modo mais competitivo teoricamente do game permitir um cara que não quer jogar sério jogar ranqueada como se fosse uma simples casual da vida. O que acaba boicotando o jogo dos tryhards de plantão a troco de nada, né? Uma novidade que a Ubisoft já tinha confirmado que chegaria no futuro e até agora nada é a gestão de squad. Uma opção que te permitiria gerenciar o seu esquadrão, podendo transferir a liderança do squad pra outro jogador da sua equipe, ou se fosse necessário conseguir remover alguém do seu esquadrão também. Além do mais, tem um sistema no X Defiant que é bem legal, que aparece o status do convite pra alguém entrar no seu squad. Dessa forma você sabe se o convite chegou pro outro jogador, e tem um controle melhor se a pessoa vai aceitar ou não. Mudanças de conforto bem simples, mas que desde 2022 nem sequer foram citadas depois da confirmação que chegaria no ano 7. Se tem uma coisa que não entra na minha cabeça e não existiu hoje no Seed, é a opção de gadgets infinitos na personalizada. Em todos os jogos mais competitivos, como CS, Valorant e até o Apex também, você tem opções de ativar gadgets infinitos pra treinar algum pixel ou granadinha específica. No Valorant você consegue ligar o modo Ghost e sair andando voando pelo mapa. No Apex, por exemplo, além dessas opções você pode usar lendas que você ainda não tenha desbloqueado e conhecer a lenda e o seu kit pra ver se vale a pena liberar ela antes das outras lendas que te faltam. Já pensou um universo com infinitas C4s ou infinita munição de gadgets pra você brincar na custom game? O seu operador imortal e você podendo ter vidas infinitas? Precisa disso em Dora Ubisoft. Customização Tá aqui um ponto que eu acho que o Seed não é horrível longe disso, mas falta principalmente opções de customização nas pistolas. O X-Defiant recentemente ele deu um baile de como fazer isso com precisão, te permitindo customizar bocal, mira, pente, empunhadura e até coronha das pistolas pra vocês terem noção. Mesmo que não fosse tudo isso, pelo menos umas mirazinhas 1x nas pistolas merecia, vai. E ainda nesse tópico de customização, qual é a Ubisoft? Arruma as skins de acessórios pra skin de mira cobrir ela por completo, né? Hoje a parte central das miras 1x ficam pretas sem receber a skin. Dava pra consertar isso daqui e a arma da Kali que metade das skins não se aplicam na mira da CSRX, né? Novas opções de adicionar a sua arma do lado esquerdo da tela, pra facilitar a gameplay dos canhotos de plantão. O CS e o Valorant são exemplos de acessibilidade nesse quesito e pode ser que isso seja um inferno de desenvolver internamente, mas que seria legal, isso seria. Já pensou em um universo onde você pudesse customizar a sua retícula de mira com precisão? O usuário NocZero no Reddit postou um conceito disso, onde na ideia dele você poderia ajustar a grossura, diâmetro, transparência e cor da sua retícula de forma bem mais detalhada, não apenas com cor e opacidade como é hoje. Eu ainda sou a favor de permitir você mudar o formato do crosshair igual no COD no Valorant também, inclusive. Uma adição simples, porém extremamente funcional, salvar as suas predefinições de HUD, já que hoje você tem três opções lá de customização de interface, te deixando ocultar e tirar algumas informações da tela, mas não existe uma opção pra você salvar as suas configurações. Sempre que você customizar de uma forma e voltar pro HUD padrão, tudo que você fez é perdido e você precisa customizar do zero. Não seria mais fácil uma opção pra você salvar os presets de HUD? A gente que faz vídeo vai agradecer bastante, viu, Dona Ubisoft, se isso acontecer. Opção de enviar skins de presentes pros seus amigos, assim você poderia comprar pacotes elite, skins de time e diversos cosméticos entre as suas contas, por exemplo. Não seria um bicho de sete cabeças, até porque você só poderia enviar skins que pudessem ser compradas na loja, o que não afeta as skins raras e super cobiçadas do jogo como aconteceu com a geleira recentemente através de glitz. Ainda nesse tópico de skins, uma parada que eu super gostaria de ver acontecendo é a opção de você customizar as facas do jogo. Isso não faz tanto sentido assim, até porque as faquinhas são mais valorizadas quando você consegue remover a sua arma da mão, né? Mas seria legal ter nos passes de batalha, por exemplo, facas customizadas, como a adaga especial do Kaite na customização dele, a Karon Beach do Zero, e as opções pra combinar com cada agente são amplas. Estilo as Heranças do Ipex, que é um conjunto de facas dedicado a cada lenda em específico baseado na sua lore ou gameplay. Mais cores de equipe. Nesse ano a gente recebeu a customização de cores de equipe até nos gadgets, né, eles replicando as cores das equipes, mas já passou da hora da gente ter novas cores, né, um verde, um roxo, um ciano, e cores diferentes pra brilhantar o nosso game ainda mais. Uma adição que eu adoraria ver o Cid recebendo é uma opção de câmera aérea 100% livre mesmo. A gente recebeu a Freecam, que é uma câmera mais livre agora na Dread Factor, só que pra regular a altura, por exemplo, você usa duas teclas, uma pra subir e a outra pra descer a câmera. E pô, uma câmera aérea 100% livre mesmo iria facilitar tremendamente aquelas gravações de vídeo ou fragmovies que seja. Até nos campeonatos, inclusive, seria legal uma câmera 100% livre também. E ainda nesse tópico, a opção de personalizar o modo telespectador te permitindo remover o contorno dos operadores e tirar as informações de HUD da tela, pra você conseguir capturar a tela do jogo de forma mais clean sem aparecer nick, cabeçalho de partida e essas coisas também. Isso não seria exatamente uma mecânica, mas eu lembro do Mace Jay ter dado essa ideia e eu ter achado genial. No caso, recompensar o jogador com pontos adicionais com o Diffuser. Então, por exemplo, ganhar 250 pontos por conseguir plantar o desativador, 75 por termitar uma parede, 50 pontos, claro, por destruir a carga do termite e por aí vai. Hoje a gente vive num meta muito de trocação de tiro que quase não tem mais elementos táticos do Cid original. Fazer isso talvez animaria a galera a jogar uma paradinha mais tryhard e voltada ao plant do desativador. Uma parada que eu penso há anos que poderia acontecer é a opção da Ubisoft reformular os reforços de credibilidade. Começando pelo ponto dos reforços agora só serem contabilizados durante as partidas e não em tempo geral. Dessa forma não teria necessidade do reforço de 90 dias, por exemplo. Bota lá até no máximo um de 7 dias e aumenta o preço e faz ele ser gasto apenas dentro de partidas. Faria o esforço do jogador valer bem mais a pena, até porque o matchmaking nem sempre ajuda, né? Opção de ocultar os amuletos que você não quer ver. Eu mesmo tenho quase mil amuletos que eu farmei ao longo desses 8 anos. Tem hora que é um inferno encontrar um amuleto em específico ali no seu inventário. Seria legal você poder ocultar os que você não usa ou favoritar que sejam os principais que eu mais quero utilizar, né? O mesmo eu acho que funcionaria com os fundos de card, que hoje não tem tanto ainda, mas baseado que você recebe fundos de ranking toda a temporada, daqui uns 2 anos isso daqui vai virar um tormento. Então já soluciona o mal pela raiz. Skins animadas nos pacotes Elite. Ah, fala sério, tá aqui uma coisa que eu adoraria ver acontecendo, um capricho maior nos pacotes Elite. Talvez com uma animação de reload inédita pra arma primária daquele operador, talvez uma skin exótica que são aquelas animadas como skin especial. Pô, qual é? As skins de armas dos pacotes Elite também precisam ser tops, tão quanto os uniformes e conteúdo dos pacotes Elite, né? O Valorant tá aí pra provar que essa ideia de skins animadas funciona muito bem. Um ponto que eu adoraria ver que teve até uma vez que chegaram a conceituar seria a opção de você ler a história em quadrinhos da temporada direto do game, dentro do passe de batalha, já que a história é relacionada e muita gente nem sabe onde encontrar as HQs. Seria legal facilitar isso dentro do próprio Battle Pass. Algo simples, mas que eu sinto falta, é que a gente sabe que em algum momento a caça terrorista será removida, mas dava pra colocar a opção de jogar como defensores no modo clássico lá de eliminação até isso acontecer, né? Seria legal você fazer um caça terrorista de fora pra dentro do mapa com um Jäger, por exemplo, e não só no modo de proteção a refém como é hoje, né? Ainda falando de coisa legal, seria útil demais a gente ter a opção de entrar no stand de tiro enquanto procura por partida. Já pensou você tá ali puxando a sua rankedzinha, enquanto isso você tá lá no stand de tiro dando aquela calibrada na mira? Os devs pelo menos já disseram que eles querem fazer isso um dia acontecer, e o vídeo inclusive tá aí acima nos cards pra vocês verem isso com mais detalhes depois. Ainda nesse tópico, já passou da hora também da gente receber os bans manuais em cheaters, né? Hoje o Battle Eye tem picos lá que ele bane a galera, mas adicionar alguns ADMs da Ubisoft ou quem quer que seja pra ficar responsável em banir os cheaters descarados seria tão aliviador, sério. Uma vez eu lembro que o diretor de esportes já disse que isso aqui não é uma solução definitiva, e sim uma solução momentânea de prazer. Mas vamos combinar que é isso daqui que o Seed precisa no momento, né? Sabe um ponto que eu gostaria de ver o R6 roubando, entre aspas, do Valorant? Aquele mecanismo de comunicação, onde o jogador falar, aparece o nick dele e qual agente que ele tá utilizando. Então aqui no Seed imagina algo assim, que o Robertinho do Grau ele passa uma cal, e já aparece junto da tela que ele tá de Jäger, por exemplo. Daí se ele pedisse, ah, bota um arame aqui pra mim, você já saberia pelo operador dele quem tá falando e quem tá pedindo alguma coisa de você. Seria bem mais prático, né? Fala sério. Outro ponto simples que dava pra você importar de outro FPS é o Reload tático igual do Call of Duty, onde lá você consegue recarregar a sua arma enquanto você está mirando. Não que seja uma coisa extremamente quebrada do Seed que o Reload não funciona, mas imagina só como isso ia ser uma facilidade na hora da trocação de tiro. Dava até pra ter incorporado isso no Reload tático que a gente recebeu na Comenda Enforça no começo do ano, né? Lança agora um buffzinho pro sistema e bota esse mecanismo que vai ficar top. Um sistema de maestria vinculado ao sistema de especialistas. Já imaginou você grindando cada arma ou operador que seja e recebendo recompensas únicas no lugar? Como uma skin de prestígio igual no COD, onde você podia aplicar um contador de kills na sua arma e todo mundo saber quantos inimigos você já eliminou ou coisa do tipo. Uma skin bem tática e rara mesmo, provando que você masterizou aquele operador, tá ligado? A penúltima novidade seria um hub competitivo, uma página no menu do game onde pudéssemos ver o calendário de partidas do competitivo, o formato dos campeonatos e filtrar por a região. Vem informações de cada time, como lineup e talvez até histórico de vitórias e derrotas direto de dentro do game. O Valorant fez isso recentemente, pô, ficaria doido dentro do Seed, hein? E por fim, algo que eu facilmente amaria ter no Seed, uma roda de armas igual no Battlefield 2042, onde você pode alterar a mira, cano e bocal da sua arma ali durante o round. Claro, no BF você consegue customizar isso mais fácil respawnando, né? Morrendo e voltando com a arma já atualizada. Mas se funcionasse em tempo real como pretendido, imagine intercalar uma mira 1x e um cabo vertical com uma mira COG e um silenciador do nada. Seria legal, mas eu acho que isso poderia quebrar um pouquinho o balanceamento do Seed, o que você acha? E claro, além de toda adição ou novidade futura, a Ubisoft deveria investir mais nessa equipe de correção de bugs pra gente ter um game mais otimizado. Eu acho que essa novidade pra muita gente já seria melhor do que qualquer uma citada nesse vídeo, né? Mas falando sério, deveria rolar um investimento maior nisso, o Seed é um diamante tremendo, mas que precisa ser lapidado também. Se você concorda com esses pontos e adições que o Seed merece receber, comenta aí abaixo a sua opinião que é muito importante pra mim e pro canal. E também comenta se faltou algum ponto crucial no seu ponto de vista, fechou? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pega e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal do Seed para vocês. Espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo. E até mais, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma